O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, registraram as chapas nesta quarta-feira. As chapas que vão disputar a presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN. A chapa do prefeito Fábio Gentil está sendo marcada pela conciliação. O gestor conseguiu mobilizar políticos do PCdoB e também do PDT. Estão na disputa a nova diretoria e o Conselho Fiscal da FAMEN. Depois de uma grande articulação, Fábio Gentil escolheu Rigo Teles, prefeito de Barra do Corda, como vice na chapa. Fábio Gentil homenageou o pai com o slogan Zé Gentil, a municipalização para todos. A prefeita de Zé Doca, Josinha Cunha, será a tesoureira da chapa. Com o slogan Municipalismo na Prática, Erlânio Xavier registrou a chapa Sálvio Dino. E tem o prefeito de Pinheiro, Luiz Genésio, como candidato a vice. O prefeito de Tumtum, Fernando Pessoa, será o tesoureiro na chapa. As candidaturas disputam o mandato para o bienio 2021-2022. A eleição será realizada no próximo dia 14 de janeiro, uma quinta-feira das 8 da manhã até às 18 horas, na sede da FAMEN, na Avenida dos Holandeses, no Calhau, em São Luís, por meio de votação direta e secreta em cédula única. E aí E aí